Fala galera, e aí, tudo bem? Olha, bem-vindo ao canal do Leão, www.canaldoleão.com.br Vou fazer aqui, vou fazer hoje aqui um especial, um Flamengo especial pela conquista do título da Libertadores, do título brasileiro E graças a Deus eu tô sozinho, a mala do Paulinho não veio? O Paulinho tá mamado no Peru, ó, não é mamando não, mamado, tá? Tá mamado lá no Peru e eu vou fazer esse bate-papo aqui sobre os títulos do Flamengo sozinho porque ninguém ia aguentar ele Bom galera, a parada é o seguinte Aí, Tadeu, Tadeu, sou eu, Tadeu, sou eu Que Tadeu, maluco? O cavalinho, tô eu, o gato tá eu, Tadeu Isso é um cavalo ou um jovem? Na frente, na frente, na frente Pelo amor de Deus, caraca, maluco Aí, Tadeu Aí, Tadeu, tô aqui, Tadeu, no Fantástico Pô, irmão, parabéns, Flamengo campeão Aê, maluco Valeu, merecido o título, né? Meu Deus, porra, passava No sufoco Não passava nada na orelha até os 44 do segundo tempo, o Gabigol foi lá e resolveu Mas foram gols coroando aí toda a campanha maravilhosa que o Flamengo fez, né? Campeão da Libertadores depois de 38 anos O Flamengo deveria ter dado uma medalha pro Gajardo técnico lá do River Plate que fez uma lambança Porra, tirou o Borré que era o melhor do dia pra botou o prato, acabou com o jogo, o prato entregou o ouro Mas tudo isso faz parte, isso aqui é o gostoso do futebol E por um lado ele coloca o prato, pelo outro vai Jesus e coloca o Diego Exatamente Agora, tu vê quando tudo tá configurando, o Diego só entrou porque o Gesso se machucou Aí vai e bota o Diego Porque o Jesus tem essa mania, né? Ele explora os jogadores fisicamente Até o extremo Até a última gota Mas não vou falar nada, fala você aí, fica aí, hoje é teu dia Beleza, primeiro todo o nervosismo que envolveu Diz que teu marido passou mal, diz que o namorado dele passou mal, teve uma peripaca Ai, me gabigol A namorada também é flamenista e apaixonada como eu Diz que quando o Gabigol tirou a camisa, o marido dele, passou mal, meu saiz, porra, muita É, fala, mas fala tu Foi, 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 foi tenso, foi muito tenso, porque eram 38 anos A diferença entre River e Flamengo, o River tinha sido campeão ano passado E o Flamengo com 38 anos, então Era o jogo da vida do Flamengo O jogo da vida do Flamengo, o jogo da vida dos torcedores, o jogo da vida dos jogadores E aí teve aquele primeiro tempo onde o River, pra mim, o jogo mais difícil do Flamengo Nessa temporada, nesse ano Porque o River veio Dominou também, mas não criou chances reais, né Tantas chances de gol Tanto nervosismo aconteceu que você vê que a falha do Arão com o Gerson No momento do gol, que deixaram passar uma bola daquela Que é impraticável pro nível técnico dos dois Até mesmo do Arão, que de vez em quando faz umas pequenas rambanças Então, você vê claramente um primeiro tempo muito nervoso Felipe Luiz não jogando nada Os jogadores estão errando passes bobos E eles marcando muito forte Mas isso aí todo mundo já sabe Eu quero saber assim, você, a tua emoção Não, muito Como é que foi? Fiquei muito tenso, cara Como é que você ficou? Você bebeu? Você bebeu? Bebi Bebi Deu pra beber? Deu pra beber? Bior que assim, não percebi a quantidade de cerveja Ficou mamada? Mais um show Mais um show Mais um show Aí teve uma hora que eu levantei Isso aí já era no segundo tempo Nervosismo de segundo tempo Foi fazer xixi? Sentou pra fazer xixi? Nem fui ao banheiro, maluco E aí, assistindo ainda Aquela Mas aí, tu achava que não ia, gato Achava que não dava mais? Claro que eu cheguei naquele momento ali Nos dez minutos finais Quando o Gabigol fez o primeiro gol? Já foi o desespero De ver que não vai acontecer Não vai acontecer Não vai acontecer Quando ele entrou com o Diego Eu falei, caraca Eu acho que é a nossa única chance Já que os Gerson também Estavam sendo muito marcados E aí, nossa única chance A mudança de jogo Foi quando o Everton apareceu mais Foi quando A entrada do Diego foi fundamental Foi fundamental E aí sim Aquelas duas bolas maravilhosas A roubada de bola Do primeiro gol Que acontece o gol Foi do Diego também, né? Foi do Diego Foi do Diego que pegou Roubada de mata Roubada em cima do prato Solta a bola pra lateral Bruno Henrique vai Faz aquela jogada Aquela jogada dele é mortal Na esquerda A jogada do Bruno Henrique Bruno Henrique caiu pra esquerda E o disparo dele Ele é impressionante A passada A passada, né? Ninguém pega Aquela perna longa Porra, ele vai consciente Pra dentro do gol Aí bate no Rascaeta O Rascaeta Cruza a bola A bola milagrosamente Consegue passar Linda, milagrosa Milagrosamente Aí o primeiro gol Tu nem viu o segundo gol Tu ainda tava pulando o primeiro Exatamente Pelo que eu te conheço Exatamente Já tava chorando Beijando a boca E já tava Agora vamos pro Prorrogação Prorrogação Agora o Jesus vai conseguir Botar esse time O time vai cansar O River vai cansar E aí o Flamengo Agora vai colocar Já estava um futebol Muito melhor no segundo tempo Porque eu acho que O Jesus chegou no Aí o Diego vai Faz aquele lançamento Que ele nunca fez na vida Caraca, maluco Gabigol dá aquela puxada Na camisa do zagueiro Deu aquela puxadinha Aquela empurradinha Que é Tradicional Fundamental Fundamental Pra um matador É claro O matador Foi lá Fez um golaço Bonito E aí Choradeira Total Maluco Chorou mesmo Muito Ninguém merece Como é que você chorou Fala aí pra gente Cavalinho do Fantástico Posso falar No tribunil Tem que aturar Tem que aturar Agora vem o Mundial O Liverpool Baita time O Liverpool Que é líder Do campeonato inglês Nove pontos Na frente do leste Que é o segundo colocado Liverpool que tem Um ataque mortal Poderosíssimo Com Mané Firmino E Sala Sala ou Salah Aquele egípcio Que joga muito É um time muito forte Mas o Flamengo Tem que ganhar Esperança primeiro Vai ser contra Esperança Ou ao ir lá A primeira partida Não vai direto Vai ser semifinal Tem aquela semifinal Tipo assim Que o interlássor Os africanos Exatamente E aí depois Porque todo mundo Tá falando Vamos jogar com o Liverpool Não Ainda tem a semifinal Tanto o Liverpool Também vai jogar Semifinal O nível do nosso futebol Ainda tá fraco Precisa aumentar O nível do nosso futebol Porque o Flamengo Com a entrada do Jesus Vinda do Jesus pra cá Mostrou Que a qualidade técnica O time é bom O elenco é bom Mas ele também Fez a gente entender Que a gente precisa Melhorar o nosso nível Que a gente precisa Subir o nosso nível Pega um River Um time bom Time bom Time difícil de ganhar Vai jogar contra Digamos Chegar lá na final Contra o Liverpool Vai ter que ser Muito mais time Agora a qualidade técnica Se bem que por exemplo O Santos pegou o Barcelona Com toda a qualidade técnica Que o Santos tinha Tomou um sacode O Santos tinha nem mais Justamente por isso Agora a vantagem A vantagem que o Flamengo Tem em cima do Liverpool Em relação ao que o Santos Passou pelo Barcelona É que o Flamengo É cheio de cascudo na Europa É porrada de jogador Que disputou o Liga Título O Felipe Luiz Disputou o Título da Liga O Rafinha Disputou o Título da Liga O Gesso É cascudo na Europa Gabigol foi lá Não se deu bem Mas é cascudo na Europa Diferente daquele time Do Santos Que era o Neymar Garoto Ficou olhando pro Messi Ali como se estivesse Vendo o Deus E mais do que isso Você falou de um ataque Forte do Liverpool Mas aí tem que contar Que quem também ataca Na mesma proporção Ele pode tomar um bola A defesa Acho que é a menos vazada Do campeonato O time muito forte O time muito forte Mas dá pro Flamengo Não vai ser fácil Não vai ser fácil O pacto que o Flamengo tem Ganha de todo mundo O Flamengo fez um pacto Aquele pacto assim De garra Aquele pacto de luta Aquele pacto de entrega E consegue ganhar Mais um detalhe Tá botando elefante Tá fazendo uma cumba Com elefante Na encruzilhada Malu Com gols 44 Tá fazendo uma cumba Com elefante Frango Porra Bota um elefante Na encruzilhada Ensinamentos Que esse Que Essa Esse período Do Flamengo todo Vem dando pra todo mundo Primeiro Bandeira de Melo Tava lá como torcedor Como torcedor Uma sacanagem Que fizeram isso Foto dos meus amigos Da embaixada Alô pessoal Da embaixada Do Novo Iguaçu Do Flamengo Rapaziada que foi ver Foi lá no Peru Assistia o Flamengo E River Um abraço Carlão Pô mandou vários vídeos Carlão Entrou no Peru Legal Carlão Carlão Um abraço Meu irmão Você arrebentou lá Arrebentou Muita emoção E a Delson também Um abraço Pra família toda Família flamenguista Tá bom Vamos fechar então Antes Cala Cala a boca Agora que a vez é minha Então Ensinamentos importantes Fala muito A vinda do Bandeira A vinda do Bandeira Pra mudança E o saneamento Financeiro do Flamengo Fez o Flamengo Ficar mais forte Sim Não fez boas escolhas Na gestão dele Aquela direção Não fizeram boas escolhas A prioridade dele Não era o futebol A prioridade dele Era isso Ele até disse isso Que ele precisava resolver A parte de finanças Exatamente Mas também não disse Que era um especialista Em escolhas Então não foram feitas As boas escolhas Agora nessa agora Sim Se formou um bom time Porque tem dinheiro agora É pra manter Porque com essa Vitória até da Libertadores Já tá se falando Da saída De alguns jogadores O Rodrigo Caio O Rodrigo Caio Já tá sendo soldado Segundo as informações Pelo Barcelona O passo do Gabigol E Fluminense Parabéns pra nação Roubro Negra Vamos chegar mais pro canal Nós estamos querendo vocês Aqui com a gente Também no canal Tem o Paulinho Autunian Flamenguista doente Tem eu que sou neutro Vem aqui no nosso WhatsApp Aqui e participa Valeu galera Vamos sortear a camisa Do seu clube de coração Se você for um roubro negro Pode ser campeão Pode ganhar essa camisa aí Do Mengão Valeu Fui Deus O que é isso palhaço